Estou de volta rapaziada com mais um vídeo, aquele pré-jogo tradicional que eu sempre faço aqui no canal Vou trazer a escalação, vou falar todos os jogadores que foram relacionados para a partida contra o Itabuna Às 4 horas da tarde, neste domingo no Barradão E vou falar também para aqueles que estão longe do estado, aonde vão poder assistir o jogo, beleza? Então deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, ative também as notificações E compartilha para todo mundo esse vídeo também Dito isso, bora para o vídeo Então é o seguinte, vocês vão poder assistir o jogo, vocês que estão fora de Salvador Pela TVE e pela TV Vitória no YouTube, beleza? E pela TV, vai passar no TVE também Mas o correto, quem estiver perto de Salvador ou em Salvador tem que ir lá para o jogo apoiar o Leão Se puder, nem todos podem Então vou falar para vocês a lista com todos os jogadores que foram relacionados para a partida Foram os goleiros Então vou mostrar a escalação para vocês, lembrando que a foto que está na tela eu peguei lá no canal do Léo Santiago No canto rubro-negro, os créditos vão lá para ele, beleza? Se inscreve lá no canal dele também Então a escalação é a seguinte, Dalton no gol, na zaga Marco Antônio e João Vito No meio de campo, Léo Gomes, Eduardo e Diego Torres Na lateral esquerda, Vicente, na direita, Railan E no ataque, GG, Rafinha e Treves Então esse é o time do Vitória Vamos para cima ganhar esse jogo Deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal Também compartilha para todo mundo Forte abraço e vamos, Leão! Também tenho uma dica para vocês, uma novidade Vou fazer um grupo no WhatsApp exclusivo Vou deixar meu número na tela Quem quiser participar me chama Vou colocar todo mundo que é torcedor do Vitória lá no grupo, beleza?